Uma bolsa bem preparada pode nos salvar de muitas situações, mas tem que ser muito bem pensada. Cada coisa que a gente leva na bolsa, porque senão vai virar um peso eterno. Eu sou Patrícia Henriquez, designer de bolsas, e hoje eu vim mostrar pra vocês o que ter dentro da sua bolsa. O primeiro item que não pode faltar na sua bolsa é uma carteira. Eu tô usando essa mini carteirinha justamente por isso, que eu ganho espaço pra mais coisa. Eu antes usava uma carteira grande e pesada, e tudo que eu usava nela cabe aqui. Cabe aqui os documentos, identidade, cartão, dinheiro e moeda. E ainda cabe moedas, porque anterior não cabia. Então, ótimo. Uma mini carteirinha. Primeiro item. O segundo item é um porta-óculos, que esse magrinho aqui é ótimo, porque não arranha o óculos. E vai caber até mais de um. Um pro grau, o óculos de grau, e um pro óculos escuro. Aí, também, uma coisa que eu quero dizer a vocês é assim, esse é essencial, vocês têm que adaptar ao que é cada um, né? Se você não usa óculos de grau, lógico que você vai ser um só óculos. Então, pra mim, é importante ter esses dois óculos aqui, senão acabo esquecendo. Uma balinha, que eu sempre gosto de ter, uma balinha ou um chiclete, a chave do carro, claro. Uma bolsinha com fios, fone de ouvido e carregador, tomada, pra o celular, carregador. Tem que ter, eu sempre deixo tudo no necessaire. Isso já é uma forma de organizar a sua bolsa, tá? Acabar cada coisa no necessaire, porque você já sabe que aquela necessaire tem aquilo ali, não mistura. Imagina os fios todos misturados dentro da bolsa, com óculos, com tudo. Então, eu coloco tudo no necessaire. Mesmo que eu também use o organizador de bolsas, em algumas ocasiões. Essa, eu tava falando de fio e bateria, aí tem uma bateria extra que eu ando com ela, que podia estar aqui, separada. Tá? Uma bateria extra, pra poder carregar o celular, que é pra mim, essencial. Pra mim, essencial demais isso, eu optar pra esse lado aqui, que a gente vai vendo. Essa bolsinha, vou ali, eu sempre ando na minha bolsa, porque eu coloco uns papéis, receita médica, alguma coisa, algum documento do momento, uma caneta. Eu sempre deixo ela na minha bolsa. E quando eu vou descer pra ir em algum lugar que eu não quero levar a bolsa toda, eu vou almoçar no trabalho, eu levo só ela com o celular e o dinheiro. Então, eu gosto de ter essa bolsa sempre na minha bolsa. Outra coisa que não pode faltar na minha bolsa é sempre, mesmo que eu tenha lancheira térmica, às vezes eu deixo a lancheira no trabalho e tudo, eu saio com a bolsa. Então, eu gosto de ter sempre um lanchinho. Aqui tá um amendoim, um chocolatezinho, sabe? E um fio dental, sabe? No dia a dia, eu não coloco escova de dentro, porque eu tenho no trabalho. Mas se você quiser, pode também colocar, se você não vai ter no seu trabalho, sempre você pode colocar a escova e pasta pequenininha. O meu já tem no trabalho, então eu só coloco o fio dental aqui pra uma ocasião especial. Pente, eu sempre coloco pente na bolsa. Eu prefiro pente que a escova, porque ela é mais magrinha, eu não ocupo muito espaço e é mais leve, tá? Então, eu sempre deixo. Um lanchinho medecido, eu sempre me acompanho na minha vida de tudo, né? Porque desde quando tinha criança, derrama uma coisa, mela uma coisa, vai no banheiro, não tem papel higiênico. Então, quer tirar maquiagem, enfim, um lanchinho medecido pra mim é essencial. Um lanchinho medecido, pente, é uma bolsinha com comida, a bolsinha voa ali, chave, né? Isso, e é uma bolsinha de maquiagem pra retocar. Não é uma bolsa de maquiagem completa, não. Uma maquiagem completa, não. É só um pó, que é até um protetor solar pra eu retocar, certo? Um blush minizinho que eu tenho, só pra um blushzinho. Dá uma cozinha. Um corretivo. Aqui tem até uma mini base, que por sinal é ótimo, eu tenho uma mini basezinha dessa de amostra aqui, que um dia, se você não der tempo de se fazer a maquiagem, já pode fazer uma maquiagem quase que completa no carro. Tem aqui um mini batom também. Ah, esse aqui é um batom grande, mas tem um mini batom aqui. Um mini batom, que é ótimo, esse até da Make Up For Ever, que eu ganhei. Eu adorei ele pra eu colocar na bolsa. E um mini iluminador. Da Benefit. Então, assim, é quase que uma make completa, mas é mais pra retoque. Uma presilha, borrachinha de cabelo, isso aqui, né? Uma esponjinha pra retocar a maquiagem também. Ainda tem mais coisas aqui. Um absorvente, um band-aid e um lence imedecido também, que fica nessa bolsinha. Se não quiser levar esse grande e uma bolsa for menor, eu levo só esse aqui, nessa bolsinha de maquiagem. Então, é isso, gente. Não vou até deixar aqui pra vocês verem. Então, é isso. Isso é tudo que eu levo na minha bolsa. Pra mim, são essenciais. Então, você precisa perceber o que é essencial pra você, né? Nessa comparação. E colocar só o que você realmente usa pra evitar carregar peso e perder tempo procurando coisa. E tudo, por favor, em forma organizada. E nessa é sé. Tem também um organizador de bolsa pra quem prefere. E tem um vídeo que eu gravei de três formas de organizar a sua bolsa. É bem antigo esse vídeo, mas eu prometo que eu vou gravar novamente formas novas, com novas ideias, como você organizar a sua bolsa. E se você gostou dessa bolsa, acessa a nossa loja online, patricienriques.com. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, que lá tem muito mais. Deixe seu comentário, deixe um joinha pra mim, se inscreve nas redes sociais. Ou pode me chamar no WhatsApp, que eu vou te atender com prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.